O que acontece quando uma planta carnívora e mais alguns de seus amigos dão uma aula de conscientização ambiental? As crianças aprendem se divertindo. Este filme leva o espectador para dentro da floresta amazônica e ensina sobre a biodiversidade, os índios, o ciclo da água, os males do desmatamento e muito mais. E isso com uma turma muito divertida. A água e a mata, em resolução 2K. Uma produção da Project Design e Planetário Digital. A água e a mata, em resolução 2K. 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 A água e a mata, em resolução 3K. A água e a mata, em resolução 2K. A água e a mata, em resolução 2K. A água e a mata, em resolução 3K. O que é isso?